Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou a Caroline da Estrela Dourada Terapias e hoje eu estou aqui para ensinar para vocês uma simpatia para arrumar emprego com a energia da linhagem de preto velho. Vamos lá. O que você vai precisar? Você vai precisar de um prato de qualquer tamanho, uma banana, um pouco de mel, papel e caneta e uma vela branca. O que você vai fazer? Você vai pegar essa banana, vai descascar a metade dela, uma parte só. Na outra parte que ficou com a casca, você vai fazer uma cavidade, um cortezinho nela, ok? Depois você vai pegar o papel, escrever o seu nome completo com a data de nascimento, sete vezes, de um lado. No lado oposto do papel, você vai escrever o emprego que você deseja. Caso você já tenha feito alguma entrevista, está esperando alguma resposta, nesse papel você pode colocar o nome da empresa junto com o cargo que você fez a entrevista que está esperando esse retorno, ok? Vai pegar esse papel, vai dobrar ele sete vezes. Depois você vai pegar o papel dobrado e colocar dentro da banana, nesse cortezinho que você fez aí. Vai jogar mel por cima, ok? Nesse processo de colocar o papel dentro da banana, você já começa a fazer suas orações, já começa a mentalizar a linha de preto velho abençoando para que você consiga essa oportunidade de emprego. Depois você vai fechar a banana com a casca. Vai acender a vela, né? E antes de você firmar a vela no prato que a banana está, você vai pingar três gotinhas da cera da vela. Então pinga e também nesse processo mentalizando tudo o que você deseja. Coloca a vela no mesmo prato da banana e fica lá rezando, pedindo que a linha de preto velho possa abençoar seus caminhos, que eles possam auxiliar para que você consiga essa oportunidade, para que seja uma oportunidade boa para você. Enfim, faça suas orações e seus pedidos. Você vai deixar a vela queimar de um dia para o outro. No dia seguinte, você vai pegar essa banana e vai entregar num jardim ou em uma praça. Mas esse local que você vai fazer a entrega, ela tem que ser um local limpo, tá? E sempre mentalizando que a corrente de preto velho está ao seu lado, abençoa nesse momento. E é isso, essa é a simpatia. Eu espero realmente ter ajudado, espero que vocês consigam alcançar o objetivo de vocês e que seja muito útil na vida de vocês. Gratidão, axé e até mais! Gratidão, axé e até mais!